A VITAMINA B12, também chamada decobalamina, é uma vitamina do complexo, essencial para a saúde do sangue e do sistema nervoso. Esta vitamina é facilmente encontrada nos alimentos comuns como ovos ou leite de vaca, mas pode ser necessário a suplementação em casos de pacientes com síndrome de malabsorção, por exemplo. A VITAMINA B12, POD, SER, PR, ES, CRI, TAP, L, O, M, E, acento agudo, D, I, C, O, N, A, F, O, R, M, A, D, A VITAMINA B12, injetável. .PR, Q, U, S, E, R, V, A, V, I, T, A, M, I, N, A, B12, A, V, I, T, A, M, I, N, A, B12, serve para a formação das células do sangue juntamente como o ácido fólico. . Essa prescrição deve ser sempre feita por um médico ou especialista como o gastroenterologista ou o hematologista. . . . . . . . . Com licon, tr, ar, vi, ta, m,i, na, b, 12, a, vi, ta, m,i, na, b, 12, se, a, n, c, o, n, t, r, a, em maior quantidade, é, em alimentos de origem animal como produtos, lácteos, vírgula, carnes, vírgula, fígado, vírgula, peixes, ovos. L, I, S, T, A, D, A, L, I, M, N, T, O, S, R, I, C, O, S, A, M, V, I, T, A, M, I, N, A, B, 12, 2. O, S, T, R, A, F, I, A, S, T, A, G, A, D, O, C, A, R, N, S, A, M, G, A, R, A, L, O, V, O, S, L, E, T, A, L, E, V, E, D, O, D, E, C, A, R, V, E, J, A, C, D, A, Is, Enriquecido, O, S, F, A, L, T, A, 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 T A, V, I, T, A, M, I, N, A, B, 12, A, F, A, L, T, A, D, A, V, I, T, A, M, I, N, A, B, 12, E, A, Cento Agudo, R, A, R, A, E, O, S, V, E, G, E, T, A, R, I, A, N, O, S, S, A, T, U, O, O, G, R, U, P, O, C, O, M, I, S, Risco de Desenvolver uma Deficiência nesta Vitamina, J, A, Cento Aguda, Q, U, E, L, A, E, Encontrada apenas emalimentos de origem animal. AD, F, I, C, I, A, Cento Circunflexo, L, C, I, A, D, A, B, 12 pode ocorrer também em individuais com problemas digestivos como as inidromedema e absorção ou defequeência das e crescendo o estômago assim como em pacientes com hipotiroidismo. O, S, S, N, T, O, M, A, S, N, I, C, I, A, I, S, D, A, F, A, L, T, A, D, A, V, I, T, A, M, I, N, A, B, 12 incluem dois pontos fadiga vírgula falta de energia ou tontura e levantar ou fazer esforço ponto e vírgula falta de concentração ponto e vírgula memória e de atenção dois pontos formigamento nas pernas. Depois vírgula H, A, A, Cento Agudo, A, M, Agravamento da Deficiência, Vírgula, Gerando Anemia Megaloblástica ou Anemia Ferniciosa, Vírgula, Caracterizada por Hiperatividade da Médula, O, C, A e Aparecimento de Glóbulos Anormais no Zangue. Veja todos os sintomas da falta desta vitamina A aqui. O, S, N, I, A, Cento Agudo, V, I, S, D, A, V, I, T, A, M, I, N, A, B, 12, San, Avaliados no Mechamedesanguesa com S, I, D, R, D, F, C e A, Cento Circunflexo, L, C, I, A, M, V, I, T, A, M, I, N, A, B, 12, Q, U, A, N, D, O, N, S, S, E, X, A, M, O, S, V, A, L, O, R, S, D, A, V, I, T, A, M, 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 I, T O, S, N, I, T, A, M, 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 I, T, A, M UOR quando está em grandes quantidades no corpo. UOR quando está em grandes quantidades no corpo. UOR quando está em se acumulou,oss, nt, o, m, a, sp, o, d, m, s, r, reações alérgicas ou aumento do risco de infecções porque o basop, o, d, o, m, n, t, a, r, e, d, a, s, c, acento agudo, l, u, l, a, s, d, e, d, f, e, s, a, d, o, r, g, e, a, n, i, s, m, o, p, o, d, e, m, p, r, d, e, r, função. O s, o, p, l, e, m, e, n, t, o, s, d, a, v, i, t, a, m, i, n, a, b, 12. O s, o, p, l, e, m, e, n, t, o, s, d, a, v, i, t, a, m, i, n, a, b, 12. Podem ser necessários para os indivíduos que tenham falto d, a, v, i, t, a, m, i, n, a, b, 12. Comprova-2s por meio de e-xau, meses de sangue. Ela pode ser consumida nas ou a forma natural virgula traver, acento agudo, s, d, o, i, u, m, n, t, o, d, o, c, o, n, s, u, m, o, d, a, e, i, m, n, t, o, s, r, i, c, o, s, e, em, v e, t, am e, n, a, b, 12, ou na forma sintética, em forma de comprimidos, solução, xarope ou injetável pelo tempo determinado pelo médico. . .